Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um sorvete de chambinho. Essa receita é super simples e fica uma delícia. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita. Aqui na minha batadeira eu já coloquei 200 gramas de chantilly. Estou adicionando 200 gramas de leite condensado e vou acrescentar também 200 gramas de creme de leite. Vou acrescentar 4 potinhas de chambinho, como vocês estão vendo aqui. Misturo um pouco e em seguida eu vou colocar também 2 colheres de sopa de leite em pó e um pouquinho de corante cor-de-rosa. Gente, esse corante é opcional, tá? Eu coloquei porque eu já tinha o corante em casa, se você não tiver não tem problema nenhum, o sabor vai ser o mesmo. Depois de misturar tudo a gente vai levar para o congelador, tá? Para essa mistura ficar bem gelada e a gente conseguir bater e ter um volume maior. Em relação ao tempo, gente, o meu eu deixei 30 minutos no congelador. Pode ver que ele já deu uma engrossadinha na lateral e agora eu vou bater até chegar no ponto que eu preciso, tá? Caso o seu chantilly não esteja gelado, você vai deixar 40 minutos no congelador antes de bater para poder ele ficar na temperatura adequada e a gente conseguir ter um resultado bom. Eu estou fazendo aqui na batedeira planetária na velocidade 1 mesmo, tá? Mas se você for fazer na comum, aí você coloca na velocidade mais alta da sua batedeira. E a gente vai bater até essa mistura triplicar de tamanho, como vocês estão vendo aqui. Gente, eu estou utilizando aqui uma vasilha com tampa, tá? Para poder armazenar porque a gente não vai consumir tão rápido esse sorvete, ele vai passar ainda um bom tempo na geladeira. Mas se você quiser fazer para servir rápido, você pode colocar numa travessa, porque aí vai reduzir o tempo de congelador e ele vai ficar no ponto ideal em menos horas. O ideal mesmo é que esse sorvete fique no congelador por cerca de 5 a 6 horas antes de ser consumido, para chegar realmente na temperatura adequada e ele ficar bem firme em ponto de sorvete. Outra forma também que você pode servir e ficar muito bonito é você decorar umas taças com morango e colocar esse sorvete dentro. Já vai ficar a sobremesa individual, é uma outra opção já para vocês. E se você fizer na taça, você vai reduzir esse tempo de 6 horas para 4 horas, tá? E após o tempo de congelador, que foram 6 horas, o meu sorvete está pronto. Gente, esse sorvete fica uma delícia. Você pode servir com a calda de chocolate, com a calda de morango, o que você quiser. Aqui eu não fiz calda, porque realmente ele desse jeito já está maravilhoso. Mas se você quiser utilizar alguma calda, fica aí ao seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like. Se possível, também compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.